Pois é galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa em que fuso você está, vamos juntos em mais um dia de comunicação. Comunicar é necessário, comunicar para deixar tudo claro, esclarecido, entendido e nunca confundido. Comunicação clara, aberta, feliz, sincera e com energia, mas sem muita dramaturgia. Vamos juntos nessa paixão de comunicar para fazer algum tipo de diferença, mas sempre sem ofensa e nunca procurando recompensa. É comunicar do coração, compartilhando conhecimento, criando emoção intensa, vem lá do fundo da alma, gente. Anunciar e desanunciar a música e dar a hora certa, hum, 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 só isso não basta, só isso não dá. O legal mesmo é improvisar, é criar em cima desse ritmo alucinante, marcante e chocante, deixa a música te influenciar, te emocionar, vamos juntos nesse ritmo sensacional e genial. Comunicar é o poder de mudar, alterar, revolucionar, sem medo ou censura. É isso que eu gosto. Na liberdade aqui da blog, eu desenho, crio meu palco, crio a minha expressão, a minha liberdade, a minha verdade, diversidade de expressão, hum. Isso é importante. Aqui eu sigo cumprindo a minha missão nessa profissão de transmissão. Transmitir é necessário. E não esqueça, essa transmissão tem que ser sempre bonita, diferente, positiva, no ritmo do momento e da música. Bora galera, vamos juntos. Temos que comunicar pra contagiar e influenciar, seja no rádio, nas redes sociais, na TV, no papel ou até mesmo lá pro alto, gritando pro céu. Vamos lá então, respire fundo, profundo, abra o peito e o coração bem no jeito, sem preconceito e aumenta o volume no nível perfeito. Isso é importante. Bora galera, vamos juntos, criando a diferença de forma positiva e criativa, afinal, pra ser feliz, tudo tem que ser mais do que apenas beijos e abraços. A comunicação nos expande o coração e traz muito mais união. Bora meu irmão. Tchau. 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 Tchau.